Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon, eu sou o Tom Bray e você está assistindo o vídeo de oficina de comando, com a Mortyza querendo fazer a lambassa, estou de olho em você Mortyza. Vídeo de hoje, não sei se esse é o último ou penúltimo da série desse ano, que em breve eu tenho que diminuir um pouquinho, dá descansada também né, esse ano a gente produziu bastante conteúdo de Magic e agora com esse negócio de November Black, inclusive está rolando no site durante o mês todo de novembro, se você ainda não olhou, dá uma olhada no estoque da Elder Dragon lá, sitezinho www.elderdragonbrasil.com.br todas as singles estão com 13% de desconto e todos os decks montados estão com 6,66% de desconto, fora que se você comprar diretamente no site por transferência, depósito ou pix, está lá, não tem nada, não me dá minha conta, tem que ser da minha conta, não adianta mandar para o Liga Segura, você ganha mais 5% de desconto, então aproveita. E Padrins ainda ganhou mais quanto ainda, fora que os Padrins também estão aproveitando o material selado na Black November, que é distribuído cheio de coisa barata, que ela está comprando bastante, inclusive né. E galera, eu estava perguntando de alguns decks de comando que eu estou montando, vou mostrar um pouquinho a Verna como é que ela está. Já botei algumas cartinhas com cascata, até porque ela tem essa sinergia com cascata, mas quem acompanha o canal sabe que esse deck aqui, a ideia não é só botar coisas de cascata, tem também umas coisinhas com cascata, mas sim criatura, eu estou montando, botando várias criaturas que quando causa dano no oponente, é, é, compra carta, né, então achei essa comunzinha maneira, tem a Gralhela Arápia, esse cara que já está um tempão no deck, e aí os encantamentos que você pode virar aí da pinho, ó, tem vários aqui no deck, né, eu tenho que botar um Niv-Mizzet aqui pra ver se eu faço tipo um combinho ou algo do tipo, enfim, tem que botar curiosidade também no caso, né. Agora o deck que eu estou avançando bem aqui é o Traxos, eu não lembro exatamente, é, tem uns carros também, tipo isso aqui é interessante, porque você pode, é, voltar, é, é, mais instantâneo feitiço, e no deck incolor tem, né, tem essas lições, né, tem as liçõezinhas, e você tem também, por exemplo, cartas de Eldraza, assim, tipo isso aqui, né, que é bem legal. Eu estou montando o deck aí, o deck está avançando devagarinho, deixa eu ver aqui, o que eu queria mostrar, na realidade, é que eu finalmente botei os ermos, né, porque o terreno básico que dá pra esse deck é isso aqui, né, bota, nossa, ia dar um trabalho fazer isso aqui. Agora, o que interessa, que o unboxing de hoje é grande, tem uma coisa especial, porque quem mandou isso aqui pra mim já bebeu, o famoso Guaranazinho. Hum, o que que acontece, é, quem mandou esse material pra mim aqui, foi um inscrito do canal, eu não sei se ele tem canal no YouTube, eu sei que ele usa lá o nick patada de urso, né, deve ter canal, dá uma olhada lá que deve ser, e aí ele mandou esse material aqui, em troca de crédito no site, mandou bastante coisa, e eu tô curiosíssimo, porque assim, eu sei, em tese eu sei o que é, né, só que eu não sei, porque eu não lembro mais, eu sei quanto eu tenho deck de crédito, agora, era tanta carta, que eu já nem lembro mais, esse aqui é um deck, eu acho que uma, é assim, na verdade, são, acho que, é porque são um deck, 100 cartas, mas, uma pool, acho que era de 30 cartas, mas tá pesadão, tá pesadão, tem mais coisa que isso, acho que é bem que mandou os ternos básicos, também, o terno básico aqui é vida, né, vai tudo pros decks, se vier e ver, bem, do deck que eu peguei, com certeza já iria pra algum deck, né, mas vamos lá, caralho, é carta pra caralho, eita, meu, eita, é aí, ó, caralho, eu gosto, caralho, não importa, a gente trabalha com isso, mas uma das coisas que é mais prazerosa é abrir com coisa de cartinha, né, caralho, mano, daqui a pouco eu derrubo a câmera, ainda tô fazendo um esforço, os que abrir, eita, 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 é que uma coisa, nem sei, caralho, tava protegido, não sei nem que vou botar isso, botar aqui, toma aí, mortiça, mortiça tá bolado, olha lá, mortiça bolado, olha aí, mortiça, deixa embaixo, parra, caralho, carta pra caralho, e eu vou começar por esse bolinho amarelo aqui, que eu acho que é o deck, depois o resto é o, eu acho, né, não sei, ah, o deck tá ali, tá escrito deck, deve ser, pulo, aí eu não sei o que é o, caralho, tem coisa pra caralho, ah, deve ser os terrenos básicos, deixa eu ver, se é os terrenos básicos, a gente já olha, você não faz ideia como o terreno básico é importante pra mim, caralho, terreno básico, muito bom, muito bom, o terreno básico, vai ficar aqui do lado dos decks, aí eu já abasteço os decks, muito agradecido, vou dar um trabalho, mas esses decks como eu gosto, é um prazer, terrenos, terrenos, muito agradecido, muito bom, muito bom, muito bom, ainda vou dar um crédito extra pra ele aqui, porque a terreninha ajuda, é útil, vamos lá, vou começar pelo deck, vamos começar pelo deck, depois eu vou na cor, caralho, o cara, trabalho que o cara teve, tá tudo em, tudo o shield, é isso mesmo, produção, vamos ver, ah, esse aqui também é do deck, caralho, eu vou tirar toda a coisinha pra ver aqui, esse é da, ciclozinho de nova capena, né, pô, eu gostei desse terreninho, né, porque, dualzinha, que pode virar cartinha no late game, né, opa, vampirinha, acho que é um deck de vampirinho, lutadora, eu nem sei, eu nem nunca me liguei que esse dragão era vampiro também, ah, eu acho que essa aqui é a comandante, será que é ele, ele, ela, sei lá, ele, sei lá, os nomes, nem vou nem tentar falar nada das coisas de pronome, porque nem faço ideia, nem quer saber, deixa eu ver, coração, um vidraçado, essa carta eu não lembro, eu não conheço ela direito, toda vez que um ou mais vampiros que você controla atacarem, cria uma ficha de sangue, já gostei desse efeito, aí você vai pagar um mana preto, vira, paga um de vida, deixa eu botar mais pra cá, vocês enxergam melhor, é, cria uma ficha de vampiro branco e preto, um barra um com vínculo de vida, gostei disso aí, e você paga dois, sacrifica o coração em vidraçado, e 13 fichas de sangue, cada oponente perde 13 de vida, e você ganha 13 pontos de vida, caraca, maneiro esse artefato aqui, gostei dele, e talismã, brabíssimo, pô, isso aqui é das antigas, isso aqui é comandentola, o símbolo, cinete, sempre bem-vindo, convite de casamento, maneirinho, deixa eu ver isso aqui, fonte de sangue, maneiro, cerimonial, tem umas cartas groselinhas, mas é maneiro, anel solar, clássico, alquimia arterial, é uma rara, é, tá sendo essas coisas de, de, toquim de sangue, né, ó, isso aqui é maneiro, é, eu tenho um milhão nessa carta, hein, edgarza oi que nem é bom, porra, comando patriarca, caraca, esqueci que essa carta agora vale no, no modern, no modern, manequim provisório, mas não vi jogar nada, né, deixa que relançou, mas o comandeiro fica feliz, né, pô, queda do herói foia, surprise, surprise, ih, rapaz, cara, isso aqui, essa carta tá com spike, essa carta, essa carta é maneiro, eu tava pra comprar mais cópia dessa carta, point and discussion, 3 mana, você compra 2 cartas, perde 2 vida e cria um token de tesouro, ah, interessante, ó, isso aqui eu gosto muito, persistir, persistir, vai se judgment, costurar, legal, isso aqui joga no deck do, do mono, mono black burn, do pauper, abrazão, versão bolada, chamado ao mundo dos mortos, tem loucura zero, esse bagulho, e o sorim boladão dos combinhos, groselho das antigas, gosto dele também, botão, as cartinhas, bem maneiras, isso aqui, nossa, tem um bilhão disso que eu abri, vem no Starter Arena, mas esse bicho joga, cara, esse bicho é maneiro, inclusive é um bicho bom para o deck do Xinha, tem no Xinha ele, porque é maneiro, porque intriga, botão, malak, clássico de commander, necrópole regente, patrono da veia, carta pra caralho, tá, ajudante de Olivia, bloodlord, de Ovasgoth, pô, bom que é cheio de vampirinho, para voldarem, necromando alinhais, isso é maneiro, drana, the last bloodchief, maneiro essa carta também, o que que é esse? celebradores falquem rach, é, é bonita a arte, mas a carta é meio, bruxa sanguinária de malakia, bloodcrazes, socialite, caraca, essa coleção é cheia das socialite, né, 3-3, quando ela entra, criou um token de, de sangue, e quando ela ataca, você pode sacrificar um, um sanguezinho, e ela ganha mais 2, mais 2, é, essa é a ruizinha, né, coitada, é cansada, cambem de plunder, interessante, ah, esse carinha é maneirinho também, puta, esse aqui, acho que é maneiro de algum formato, não é? deixa eu tomar um pouco mais, ah, guarda essa cartinha também, dominate vampire, pô, esse bicho aqui, vou dizer assim, quando aparece no pai, esse bicho aqui, maneiro, não parece muito, mas aparece, só porque ele tem as escolinhas legais, né, necrófago, herdeira, da opulência, caraca, essa carta em si, não é nada demais, não, mas a arte dela é maneira, ela cria a fichinha de sangue, toda vez que sacrifica uma ficha de sangue, ah, mas ela é maneira, gosto dessa carta, beligerante ghast, por várias paradas que cria token de sangue, né, cara, essa aqui é bom, lordzinho de vampiro, caraca, pô, pior que eu prefiro a versão normal do que essa arte aqui, essa arte aqui é meio feiosa, né, mulher, mulher esquisita, parece a bruxa do 71, cordial vampire, vampire social, lá, isso aqui eu já abri naquelas caixas de medir, ah, essa aqui eu conheço também, coletura, ah, ué, caraca, esse é aquele bicho que joga no pairro infinito, mano, esse bicho é muito absurdo, eu não tinha, eu tenho um monte dele, vocês já teriam visto que eu já comprei vários dele, mas eu não tinha essa versão não, mano, carol, olha, se você quer essa versão eu vou guardar pra mim, ah, pô, tudo que foi parada cria sangue, mano, caraca, tem uma sinergia, ah, isso aqui joga pau, é pra caraca, isso aqui joga pau pra infinito e eu acho que joga também construído, devorador de falquem raf, esse bicho é bom, esse bicho é subestimado, a mulher aqui é a Angie, a strefa maurer progênito, esse bicho é maneiro, cara, tem, ué, ah, tá, essa é aquela versão, eu não sou muito fã dessas paradas aqui não, deixa pra lá esse troço aí que eu não ligue lá, como mais de tal, nós gostamos, sempre bem-vindo, terra-a-morte, ó, isso aqui é bom, isso aqui tá precisando, eu vou vir o Aids, templo da costa da A, serra de sangue, beleza, sanatório, isso aqui também é bem-vindaço, isso aqui é maneiro, propriedade das vandas, ih, rapaz, tem um terreno artefato aqui, mano, pô, isso aqui tá caro, tá caro pra caraca, dicas de passar isso aí, coquetar pit, bem-vinda, pantanardente, muito bom, e aí tem mais uns terreninho básico, que acho que vai, opa, peraí, tem uma caminha da ascendência, perdida aqui no meio, esse terreno básico, vai lá, papu de terreno básico, isso aqui é, fez a parada do deck, beleza, agora vamos ver a pul, porque a pul tem as coisas maneiras, acho que aqui são, 30 cartas, as cartas estão impecáveis, na moral, tá vendo, às vezes tu quer compra de loja, a loja vem tudo mastigado, aí o cara que não é lojista, manda as cartinhas tudo bonitinho, tá vendo, tudo tá perfeito, muito bom, patada de oço, muito bom, muito bom, a guerra dos dragões anciões, pô, por que que eu tô guerreando aqui, mano, aí aquela coisa, eu dei um drago, isso aí, bárbaro imprudente, muito boa essa carta, essa carta é muito boa, filhote da fornalha, cria de dragão, dragão vermelho jovem, ah, isso aqui são as coisas que veio, não são as coisas que fazem, é, isso aqui faz valor, tem as coisas que não faz valor não, mas isso aqui faz valor, isso aqui, coisa em geral não faz valor, faz valor isso, né, nossa, esse bicho tava um tempão atrás dele, cara, ruim de arrumar, ele é bonzão, mas ele é caro, mais alguém, eu comprei pra ver a tatiova mais antiga, purificador de Markov, vampiro essa pô, maneiro, maneiro, pra comprar cartinha, e outro, não, é a minha versão, e eu tô viajando, e tem mais outra tatiova aqui, deixa eu botar ela aqui junto, Rulli Kimons versão, desenho vidral, vitral, né, Queen, não sei das quantas, Raf, muito doido, outro Markov Purify, Najal, Nael, Jan Jansen, foi o bolado, eu guardo o Jan Jansen, sei lá, Aron, maneiro, bicho aleatório, dragão verde, dragão não sei o que, papapá, crescimento, opa, aí tem um terreninho bolado aqui, isso aqui, é o que, é, desça pouco que faz valor, é mais essas paradas, né, tipo, esse terreninho aqui, aquele dragão bolado, mutagenic growth, o resto tem essas gozelinhas, maneiro, muito bom, esse lobo faz, dois mana, dois dois, paga quatro, vira ele, causa dano igual ao número de lobos, e lobisomens que você controla no oponente, a porra, bom, um bodeck de lobisomens, isso aí, pô, esse terreninho é maneiro também, caralho, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muitas cartinhas legais, algumas groselinhas, peguei a pul, e, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, de mandar joinha, mandar dúvida, mandar fumaça, tudo mais pra gente, e é isso aí, até a próxima, tchau, tchau,